O Departamento Sociocaritativo da Arquiducese de Évora promoveu na quinta-feira, dia 13 de janeiro, uma conferência de imprensa sobre as dificuldades atuais das instituições da área social da região. O Diácono Luís Rodrigues, presidente da Cáritas Arquiducesana, advertiu para o aumento das despesas com pessoal, os impactos da pandemia e da inflação e as restrições financeiras das famílias dos utentos. O Diácono Luís Rodrigues tem em conta que os mandadores, a maioria das instituições da área social, não têm pontos de rendimentos, não têm outras pontos de rendimentos para além destas receitas dos utentes, das famílias dos utentes e do Estado. Portanto, é aqui que vivemos e é com estas disponibilidades financeiras que as instituições têm que fazer face às suas despesas. E aprovamos por isso onde é que está o Estado parceiro. Esse Estado parte de sentido parceiro, mas que se comporta mais como uma tutela exigente, muitas vezes investigadora. Tiago Abalroado, presidente da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social, sustentou que a causa social deve ser assumida por todos e ressaltou o papel preponderante das IPSS que têm passado por um dos períodos mais críticos e de grande desprestígio. Sobre o novo Pacto de Cooperação, assinado pelo Governo e o Sector Social Solidário, enfatizou que o Estado deve acompanhar a estrutura de custos e passar das intenções à prática. Já o cónogo Silvestre Marques, diretor do Departamento Sociocaritativo, trouxe à reflexão os temas sobre a defesa da vida humana em todas as suas etapas. Todos nós sabemos que a bordo e a eutanasia têm sido duas grandes temáticas na ordem do dia dos últimos anos e estando nós num momento de reflexão e em ordem a decisões que a população do país deve tomar a relação às suas escolhas e há que tudo, que poderão vir a ser os futuros governantes deste país, parecemos que é bom que tudo dá o nosso contributo. Não temos nenhuma intenção, nem ideológica, nem constitucional, nem nada disso. Temos apenas o sentido da responsabilidade que nos compete, na medida em que estamos no terreno, que estamos juntas as pessoas, e queremos intervir, como temos vindo a intervir ao longo destes mais de 40 anos, junto das populações em maior dificuldade do governo de Pesco.